Pronto Toda vez que eu chego aqui, ele pergunta se a câmera tá ligada Ele quer dar algum recado, vai, fala aí Agora é o seguinte, agora eu vou conversar aqui com o meu amigo aqui O Thor Ele faz uma companhia pra mim batendo até lá em Paropeba Que eu vou fazer uma missão pra lá, bora ver se ele é de rocha mesmo Já fala do teu trabalho aí, desse telefone aí, o que que tu faz? Fala lá Então vai, fala, cara Não, aqui é o quebra-galho, o civilismo Qualquer coisa que quiser fazer, pode falar comigo Primeiro não dá o coxo pra mim Vai, como vai? Vem pro mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.